Bom dia, gente. É cedo da manhã por aqui ainda e eu estou disputando espaço aqui com os passarinhos no quintal de casa, tentando gravar essa aula para vocês. Em tempos de coronavírus, é sempre bom aproveitar o momento em que a casa está silenciosa ainda e não tem gente em volta fazendo barulho. Então a gente vai tentando ser criativo aqui na forma de levar vocês as aulas que a gente não consegue ter presencialmente, ao menos nesse momento. O nosso tópico de hoje, ou pelo menos o tópico que nós vamos discutir nesse vídeo, é a questão dos processos tecnológicos dentro das organizações e a maior parte das ideias que nós vamos discutir aqui vem do livro Teaching About Technology, An Introduction to Philosophy of Technology for Non-Filosophers. É um livro do Mark Brees, nós já lemos capítulos anteriores desse livro, então agora nós continuamos uma reflexão mais voltada para esses processos tecnológicos. Em geral, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em fazer coisas. O autor menciona que as crianças só se focam em fazer coisas, mas eu diria que nós todos, não só as crianças, todos nós nos concentramos quando pensamos em tecnologia, nós pensamos em coisas sendo feitas. Mas, obviamente, existe um outro estágio anterior que precisa ser discutido e que talvez seja muito mais importante, que é o planejar ou pensar ou projetar, desenvolver essas coisas. Porque nesse processo se envolve o desenvolvedor, e no passado se envolvia sempre um desenvolvedor. Hoje, com as tecnologias que permitem que os usuários estejam muito próximos dos desenvolvedores, nós vamos notar que muitas vezes os próprios usuários passam a fazer parte da equipe de desenvolvimento também. E tem uma outra etapa relacionada a processos tecnológicos que é importante, que é aquela etapa em que a gente pensa na tecnologia sendo utilizada. Então, o desenvolvedor, ele é autor daquela, vamos dizer, daquele produto que chega às mãos do usuário, mas o usuário, ao tomar contato com esse produto, decide como vai utilizá-lo e tem a sua própria agenda, digamos assim. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Eu optei por não fazer essa aula ao vivo, porque, pelo menos nesses primeiros, ou nesses últimos dias aí, eu tenho notado que a qualidade da minha internet, principalmente desse lugar onde eu estou, que é um pouco remoto, não está tão boa, e assim eu prefiro, primeiro, gravar, enviar para vocês, e na sequência nós podemos fazer uma discussão por texto no Moodle, que seguramente é muito menos estressado, que estressa muito menos a internet, do que a gente tentar fazer em um horário de pico nessa nossa aula. Então, a tecnologia está sempre em constante desenvolvimento, e algo que está em constante desenvolvimento envolve sempre atividades constantes acontecendo, atividades de realizar coisas, fazer coisas, e atividades de projetar coisas, e, como eu já disse, atividades de utilizar coisas. Essa utilização, nós vamos também detalhar um pouquinho mais ali à frente, ela envolve que o próprio usuário, ao se envolver com aquele produto que chega às suas mãos, faça uma primeira apreciação, uma primeira avaliação, ou, aliás, não só uma primeira, faça ao longo de todo o seu contato, toda a sua experiência com o produto ou serviço, que ele esteja avaliando se aquele produto ou serviço se ajusta às suas necessidades, e decidindo, inclusive, se continua a usar ou não. Em outras palavras, por parte do usuário vai existir essa apreciação, e uma avaliação da, vamos dizer, a cada momento, de se aquele produto tecnológico merece continuar sendo utilizado ou não. Se a gente voltar lá para a parte, nos focarmos agora um pouquinho mais na parte do desenvolvedor, que, como eu já tinha dito, é uma parte inicial importante, a gente só vai utilizar um produto depois se ele tiver sido desenvolvido de uma forma que leve a uma situação que a gente considere interessante como usuário, por muito tempo se pensou se não seria possível ele criar uma receita única, uma receita de bolo para como o desenvolvimento deveria acontecer. E eu até posso dizer que a nossa sociedade chegou, uma sociedade que é muito voltada para aspectos racionais e de racionalização dos esforços a serem realizados, a gente chegou a um esquema que parece ser usado por desenvolvedores na maior parte dos casos, embora não sem alguma controvérsia, não sem motivos para a gente experimentar de outras formas também. Essa forma mais usual de desenvolvimento envolve três fases, uma fase de análise da situação, em que a gente procura levantar os requisitos, as necessidades dos possíveis, dos potenciais usuários daquele nosso produto tecnológico, uma fase de síntese em que a gente basicamente vai procurar analisar todas aquelas soluções potenciais que a gente encontrou enquanto estava pensando sobre o produto a ser desenvolvido e chegar à conclusão daquela que, ou escolher aquela que a gente acredita que vai levar ao melhor resultado, ou seja, aquela que vai atender melhor aos requisitos levantados na fase de análise. E, por fim, uma fase de avaliação, uma fase em que a gente procura avaliar se a solução obtida atende àqueles requisitos que tinham sido previamente definidos. Notem essa ideia de a gente pensar inicialmente em uma análise, daí em uma síntese e daí em uma avaliação, parece levar a uma concepção de linearidade. De fato, talvez, quando originalmente proposta, se pensasse nisso, um processo em cascata. Você começa com a análise, separa o seu problema em todas as suas facetas, em todos os aspectos que têm que ser levados em consideração, realiza a síntese em que você junta tudo de novo, quer dizer, cria uma solução que agregue o resultado esperado e, por fim, avalia se funcionou. O problema disso é que, muitas vezes, e, obviamente, a hora que você chega na fase de avaliação, você pode descobrir que alguns dos requisitos ficaram de fora, não foram atendidos adequadamente, ou, enfim, que o custo daquela solução que está sendo proposta é muito elevado e, portanto, não vai, embora atenda tecnicamente as necessidades do cliente, não vai atender as necessidades do seu bolso e tudo isso pode fazer com que você tenha que voltar a fases anteriores. Então, começou-se a cogitar aí e a discutir e a trabalhar com a possibilidade de feedback ao longo deste processo, de modo que ele deixava de ser algo absolutamente linear e passava a permitir aquele ir e vir, quer dizer, avançar um pouco e voltar a retroceder para seguir em uma direção ligeiramente diferente. É claro que, mesmo havendo essas possibilidades de feedback, essa forma mais tradicional de pensar desenvolvimento sempre faz com que decisões que foram sendo tomadas tornem mais caro, mais difícil voltar atrás em fases seguintes, de modo que sempre se orienta que já naquela fase de análise em que você está fazendo o levantamento de requisitos, que isso seja feito com muita atenção, que se gaste, inclusive, muito mais tempo nessa fase para garantir que as fases seguintes não envolvam laços de feedback, laços de retorno, que acabem por mudar totalmente a concepção original. Embora essa aí seja, vamos dizer, o formato, digamos assim, mais usual, é óbvio que ele não acontece sem questionamentos. O simples fato de haver, pelo menos, alguma linearidade, ou, digamos assim, muita linearidade, faz com que a gente não leve em conta, por exemplo, o fato de que o mundo continua mudando enquanto o projetista está desenvolvendo o seu projeto. Então, mesmo que ele tenha levantado, lá no primeiro momento, os requisitos de uma forma muito precisa, esses requisitos dos futuros usuários podem já não ser os mesmos quando ele terminar, quando ele concluir o seu projeto. Desta forma, pode-se já argumentar que não existe a possibilidade de termos aqui uma receita de bolo única para se desenvolver qualquer tipo de projeto. Não existe aquela ideia do one size fits all, ou um tamanho serve para todos diferentes, talvez diferentes setores, diferentes tipos de projeto, onde existe mais complexidade ou mais incerteza, possam levar a caminhos diferentes ao longo do processo de desenvolvimento de um produto. Uma outra questão que o Vries levanta no trabalho dele é se a gente deveria considerar os problemas de projeto como sendo parecidos ou idênticos aos problemas de pesquisa científica, aos problemas científicos. Temos que lembrar que ele está trabalhando num texto que é sobre, basicamente, sobre ensino de tecnologia, então ele está falando com, ele está falando para professores para professores ou para estudiosos, em geral, e nós nos encaixamos nessa categoria aí, né, como alunos, professores e alunos de pós-graduação, nós estamos muito interessados com problemas científicos, porque estamos todos envolvidos com teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e assim por diante. Esses problemas, então, de projeto e os problemas científicos são os mesmos, o autor argumenta que não, que, em geral, os problemas de projeto são problemas muito mais indeterminados, né, e talvez vocês lembrem aí que quando conversam com os orientadores de vocês para definir um tema, uma dissertação de mestrado, por exemplo, o orientador vai, muitas vezes vai chegar, na primeira vez que vocês vão conversar, vocês têm uma ideia ampla que entusiasma vocês, e o orientador vai dizer assim, esse tema é muito abrangente, nós temos que chegar a um problema que seja menor. Basicamente, o que ele está querendo dizer é nós não queremos um problema que seja indeterminado e que possa permitir diversas soluções diferentes, que é o que acaba acontecendo com tecnologia, né, uma tecnologia acaba sendo o resultado ou uma interpretação daquele desenvolvedor sobre como resolver um problema, mas havendo normalmente vários outros caminhos que também poderiam ter sido trilhados. No caso do desenvolvimento científico, os problemas científicos devem ser problemas que, em geral, independentemente de quem é o pesquisador, a solução seja a solução única ou aquela solução que envolve uma identificação muito clara de relacionamentos entre variáveis, né, em geral. Então, de certa forma, nos problemas científicos, nós estamos, nós nos satisfazemos com resolver, às vezes, questões menores, mas resolver de uma forma mais definitiva, por mais que esse nosso definitivo em ciência, em muitos casos, não dure lá tanto tempo assim, né, só ver o quanto tempo resiste qualquer teoria dizendo que açúcar, ovo, ou o que quer que seja, é bom ou mal para a saúde, né, se a gente tiver que ficar levando em consideração aquele pequeno desenvolvimento que não era, digamos assim, complexo, ou não era indeterminado como um problema tecnológico ao tratar ou ao pensar em soluções científicas que não são fornecidas, a gente vai notar que a ciência é um constante debate, um novo, né, um novo autor com um novo trabalho, ele questiona, em muitos casos, ou ele ou coloca mais um tijolinho no muro da ciência, dizendo, é, os meus resultados levam a uma conclusão parecida com aquele de outros autores anteriores, portanto, estamos reforçando essa teoria, ou ele vai lá e arranca um tijolinho do muro da ciência, dizendo, olha, o meu estudo vai numa direção contrária, então, sempre vai ter gente dizendo, açúcar é bom, açúcar é ruim, e vai se construindo aí um paradigma, como já discutimos e voltaremos a discutir aí em aulas posteriores quando tratarmos especificamente das ideias do Thomas Kuhn, vai se construindo aquele paradigma científico que é a verdade aceita no momento pela maioria dos pesquisadores de um determinado tópico, né? Uma forma de reagir àquele formato de desenvolvimento mais linear, envolvendo análise, síntese e avaliação, é, por exemplo, a noção de creative thinking, ou o projeto baseado em ideias criativas, nesse caso, ao invés de levantar requisitos originalmente de uma forma muito pontual, você coloca, a ideia é colocar um monte de gente com ideias diferentes numa sala e a partir dali chegar a desenvolver algo que seja criativo de uma forma, digamos assim, mais, menos regrada, mais caótica, né? Embora sem dúvida nenhuma e principalmente se justifique muito o uso desse pensamento criativo em estágios preliminares de projetos, essa nossa forma mais regrada de pensar projetos normalmente faz com que se surgira a introdução do creative thinking nas etapas preliminares e depois que esse turbilhão de ideias diferentes é apresentada, elas vão sendo filtradas e lapidadas para se avançar na direção do produto final e notem aí nós caímos de novo dentro do funil que é aquela lógica do do da análise síntese e avaliação o algumas análises que são feitas com desenvolvedores notam que em Borlitz em geral e principalmente depende muito de desenvolvedores em diferentes áreas um desenvolvedor um engenheiro mecânico pensa muito diferente de um arquiteto ou de um sei lá um projetista de 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 móveis né são como como eu já tinha falado antes áreas diferentes ou setores diferentes acabam levando o desenvolvedor a ser ou mais metódico mais engenheiro na sua forma de pensar ou mais criativo nós vamos falar um pouquinho mais disso mais à frente mas em geral a percepção do autor aqui é que o método que ele chama de sinéctico que basicamente é aquele em que você procura o termo sinécticos em grego significa trazer coisas distintas a uma conexão única né então ele sugere aqui que embora esse esse tipo de desenvolvimento mais ligado ao creative thinking seja valorizado como um gerador de ideias interessantes a maior parte dos desenvolvedores tende a ser relativamente conservador na forma como desenvolve o seu projeto porque ele sabe que existe uma série de restrições restrições de mercado quer dizer restrições ligadas ao que o cliente lá na ponta quer restrições ligadas aos possíveis materiais que ele pode usar no produto restrições políticas de legislação restrições éticas enfim restrições financeiras ou de custo do produto e tudo isso vai fazendo com que essa forma mais caótica de pensar ou mais anárquica de pensar projetos seja até considerada de uma forma divertida mas que depois que o próprio projetista se enquadre na hora de fazer o seu projeto se enquadre dentro de um processo mais conservador existem diversos contextos que afetam um projeto um projetista normalmente é parte de uma equipe de projeto então isso já envolve essa negociação com outras pessoas que podem ter ideias diferentes a equipe pode fazer parte de uma divisão de uma empresa e a divisão existe dentro do contexto da empresa como um todo e ainda a empresa opera dentro de um contexto da sociedade então todos esses a gente sai do micro contexto lá de um grupo de trabalho e chega na nossa sociedade todos eles de alguma forma em maior ou menor grau afetando o caminho que o processo de desenvolvimento vai seguir o projetista precisa levar em consideração diversos aspectos no desenvolvimento quando eu falo de produto eu sempre estou falando produto serviço enfim o resultado da sua atividade de projeto ele tem que levar em conta diversos aspectos a funcionalidade esperada para o seu produto questões de segurança efeitos sobre o ambiente natural nós estamos cada vez mais conscientes dos impactos das nossas tecnologias sobre o ambiente e muito da nossa decisão sobre como usuários ou como consumidores de produtos tecnológicos muito da nossa decisão de se vamos ou não aderir ao uso de uma determinada tecnologia envolve hoje já pensar o futuro pensar as consequências desse uso como nós vamos discutir com um pouquinho mais de detalhe mais à frente questões de manutenção questões de patente questões de facilidade de uso na informática a gente sempre dizia que um produto tinha que ser amigável e eu lembro que eu tinha quando eu estava estudando engenharia eu tinha um dos meus melhores amigos estudava direito e eu dizia esse produto é amigável e ele achava esse termo muito engraçado mas o que nós queríamos dizer um produto ser amigável ou user friendly é que ele era relativamente fácil de ser compreendido e utilizado pelo usuário também tem o desenvolvedor também tem que levar em consideração as estratégias da empresa as suas políticas e assim por diante quer dizer o projetista não está isolado no seu processo de desenvolvimento de uma tecnologia existe uma série de outras amarras em outras palavras existe uma série de outros desenvolvedores ocultos que talvez de uma forma não tão perceptível estão interferindo naquele processo de desenvolvimento e fazendo com que ele ocorra de uma determinada forma e não de outra o autor menciona aqui diversos diversas metodologias que vem sendo apresentadas como ferramentas de desenvolvimento de projetos muitas das tecnologias são adotadas hoje principalmente na indústria mas como a indústria talvez até tenha sido mais profissional na forma como lidou com projetos antes de serviços quer dizer muitas delas também foram depois incorporadas para serviços muitas delas das atualmente usadas na indústria decorrem ainda de todo o movimento da qualidade e do esforço pós-guerra do Japão para tornar os seus produtos novamente competitivos em um mercado mundial então ele menciona aqui ferramentas como o Total Quality Management TQM que foi muito hoje a gente até percebe ele menos dentro da indústria ou apenas ouve falar um pouco menos porque digamos a lição de casa já foi feita principalmente nas décadas de 80 aqui no Brasil na década de 90 foi justamente aquele movimento de garantir qualidade que não é só uma qualidade ligada a garantir que o produto que sai da linha de produção seja um produto que atenda as necessidades do cliente e descartando aqueles que não saem garantindo que o processo só gere produtos que venham atender o cliente então é uma preocupação não com controle ao final da linha mas um controle ao longo de todo o processo então tem o projeto a gente falou até agora muito de projeto de produto mas também tem projeto de processo projetar processos para garantir que o resultado obtido seja o mais favorável e ele em algum grau aqui ao fazer essa discussão de muitos desses dessas formas de realizar projetos principalmente dessas formas que vieram do 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 TQM ele em alguns momentos demonstra alguma crítica mas normalmente ele próprio faz uma ressalva a seguir e diz assim olha a crítica não é ao método ao processo a crítica é a a forma como o desenvolvedor optou por usar esse processo não respeitando em alguns casos os algumas alguns pressupostos desses 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 métodos que acabam levando a usos que não são os mais adequados bom para voltar naquela questão de se o desenvolvedor tem que se preocupar com tantas coisas distintas com tantos aspectos distintos do do processo de desenvolvimento é natural que comecem a surgir inclusive metodologias ou preocupações com cada um desses aspectos especificamente então não é ou melhor é bastante comum nos dias de hoje a gente ouvir falar por exemplo em projeto para a manufatura você está projetando um produto pensando claro pensando sempre no produto final que você vai entregar mas pensando muito mais em como esse produto vai ser feito porque principalmente se o produto vai ser feito em uma linha de produção em que milhares ou milhões de produtos vão ser produzidos em sequência diferentemente do que acontece num processo mais artesanal eu tenho que me preocupar com cada parafuso que tem que ser colocado nesse produto mesmo que demore 30 segundos para eu colocar um parafuso um parafuso a mais e talvez um parafuso que possa se tornar desnecessário se eu fizer um projeto de uma forma distinta mesmo que se demore 30 segundos para colocar um parafuso desse se eu multiplicar esses 30 segundos pelos milhões de itens que vão ser produzidos naquela linha eu noto rapidamente que se eu me preocupar mais com o processo no sentido de garantir essa como é que eu diria que se eu garantir que o meu projeto que pensou na forma como o item ia ser produzido eu torno essa produção ou muito mais barata ou muito mais segura para os operários que vão estar naquela linha de produção ou muito mais efetiva em custos e assim por diante eu também posso ter o projeto para montagem hoje também não falamos mas muitas vezes muitas empresas já não fazem mais produção uma produção pelo menos que envolva produzir o produto inteiro desde os primeiros desde a matéria-prima até o produto acabado a gente fala em produção para montagem porque ao criar produtos mais modulares compostos de partes ou componentes que a gente simplesmente agrega a gente não só permite que essa produção aconteça de uma forma mais digamos assim fragmentada tendo outros parceiros de negócio envolvidos cada um faz um módulo depois alguém só encaixa esses módulos como a gente também permite que dependendo do que o cliente queira eu consiga juntar esses módulos de forma distinta e entregar para ele um produto que seja percebido como um produto mais ajustado a uma determinada necessidade específica então esse projeto para montagem também é uma outra característica que precisa ser levada em conta num processo de desenvolvimento de produtos ou de processos projeto para logística como é que eu vou armazenar ou transportar um determinado produto a garrafa PET por exemplo que do ponto de vista ambiental pode ser considerada ou pelo menos que eu considero quase que criminosa nos dias de hoje porque ela estimula um uso de uma de uma garrafa em uma direção só quer dizer depois que depois que se consome o conteúdo ela é jogada fora do ponto de vista logístico ela em algum momento pelo menos ela pareceu uma solução bastante razoável porque não precisava haver aquela aquela logística de transporte de garrafas vazias né de retornando para uma para uma fábrica que obviamente tinha um custo elevado agora hoje quando a gente pensa em projeto para logística considerando que o próprio usuário está cada vez mais preocupado com questões ambientais é provável que a gente volte nos próximos anos as soluções que permitam um ciclo de logística melhor do que o ciclo da garrafa PET e pode ser que a gente volte inclusive aliás em algum grau já estamos voltando para a garrafa de vidro tradicional e perceba que levar e trazer uma garrafa de vidro custa menos do que levar uma garrafa PET e não trazer nada de volta mas ter lá na frente um impacto ambiental os nossos rios sendo assoreados e o mar contaminado de partículas de plástico então notem que esses projetos também vão mudando ao longo do tempo à medida que a gente percebe que em projetos anteriores a gente não levou em consideração questões que depois se tornaram questões importantes para a gente isso faz com que a gente reflita muito sobre e quando nós chegarmos ali na discussão de como que o usuário usa como o usuário cria seu próprio plano de uso para um para um para um produto né a gente pense também nessas questões de de ciclo de vida do do produto né projeto para ergonomia projeto para redução de custos projeto para facilitar manutenção né dependendo do produto que estiver sendo fabricado eu quero saber se ele vai ser se vai ser se a manutenção pode ser feita pelo próprio usuário depois né imagine produtos que que vão ser utilizados em regiões remotas se você tiver que mandar alguém para fazer assistência técnica o custo disso seguramente fica muito elevado e então vale a pena projetar já pensando em tornar a a manutenção mais mais fácil inclusive e muito atual hoje esse projeto para reciclagem para o final da vida útil do produto ele poder ser trazido de volta então esse desenhar para e com uma digamos ali com um sufixo com um termo no final que muda dependendo de qual é a ênfase nós queremos dar para o nosso processo é algo que se tornou muito usual nos dias de hoje né o que mais temos aqui de interessante ao voltar lá para aquela discussão sobre que tipo de de projeto né realizar o autor menciona aqui que a gente pode ir para uma linha mais racional de desenvolvimento de projetos né ou para uma linha mais reflexiva uma prática mais reflexiva essa linha mais racional é a linha que eu digo tende a ser um pouco mais dominante por vários motivos primeiro porque a gente vem de uma cultura industrial 300 anos de revolução industrial formataram o nosso cérebro de alguma forma né a gente vem de uma uma ciência cartesiana né em que também colocou certas foi colocando um certo regramento de como as coisas deveriam se desenvolver isso tudo apesar de né o René né o René nesse caso o René Descartes está muito preocupado no início do desenvolvimento do seu método científico com começar a partir de uma folha vazia né de uma folha em branco né ele tinha consciência de que o seu cérebro tinha muitas ideias lá dentro e que ele usava essas ideias para pensar outras ideias e ele dizia eu não quero estar amarrado a essas ideias eu queria poder pensar mais livremente então ele ele queria ser queria realizar uma prática reflexiva ele queria fazer mais do creative thinking pensar de uma forma mais anárquica pelo menos no início mas a partir dali notem que ele estruturou um método né então vamos lá o então essa essa forma de resolver problemas mais racional envolve normalmente um projetista que funciona como um processador de informações né o processo ele é um processo que envolve basicamente conhecimento né e ele ele é ele é racional e sistemático e é o exemplo que a gente daria de quem segue esse método eu já antecipei aí seria o engenheiro mecânico o engenheiro mecânico seria o como que eu diria aqui o estereótipo do rational thinker né por outro lado eu posso ter uma adotar uma prática reflexiva em que o projetista de certa forma constrói a realidade né ele se sente mais livre pra construir essa realidade a partir da sua própria concepção criativa né é um processo mais digamos assim é dirigido pela arte né ele é mais frouxo frouxo no sentido assim mais livre a ênfase é mais artística e eu colocaria aqui como o o nosso estereótipo um arquiteto né eu gosto de brincar né sendo engenheiro eu digo que o engenheiro olha pra um triângulo e ele quer colocar esse triângulo assentado sobre a sua base porque ele tá preocupado o engenheiro é muito preocupado com várias dessas dessas restrições que a gente já tem pra um projeto e uma delas é a própria lei da gravidade o o arquiteto digamos assim o bom arquiteto do ponto de vista criativo é aquele que não se conforma com isso e quer colocar uma um triângulo equilibrado em cima do vértice né é é claro quando eu digo o bom o bom arquiteto que o bom arquiteto é aquele que vai vai realizar um projeto é inovador é aquele que vai conseguir se libertar das suas amarras mas ele sempre volta para as amarras porque ele não vai considerar ser não vai ser considerado um bom arquiteto se o engenheiro depois não conseguir colocar aquela obra dele em pé né então se a gente olhar para as obras do Niemeyer por exemplo a gente sempre vê a genialidade do arquiteto mas a gente tem que saber que também teve o engenheiro teve que quebrar a cabeça depois para ver como fazer aquilo funcionar e o próprio arquiteto originalmente já devia ter uma noção bastante razoável de engenharia para dizer isso aqui é possível de fazer ou pelo menos vale a pena eu desafiar os meus engenheiros a tentarem fazer isso aqui porque essa obra vai inspirar gerações né de qualquer forma o arquiteto que faça obras que são impossíveis de realizar na prática ele acaba não tendo os seus os seus projetos ficam só projetos que nunca são nunca conseguem ser implementados então mais mais uma vez aqui fatores a serem considerados num 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 projeto fatores científicos fatores tecnológicos fatores de mercado fatores políticos jurídicos acho que eu já tinha mencionado todos eles fatores éticos já tínhamos mencionado aqui o fato de que uma dificuldade de qualquer projeto é que ele acontece em um ambiente dinâmico então independentemente de o o que esteja projetando o desenvolvedor o mundo continua acontecendo à sua volta então é possível que ao terminar o projeto os requisitos iniciais já não sejam os mesmos e esse é mais um motivo pelo qual no mundo que avança tão dinamicamente quanto o nosso que cada vez mais se procure envolver os próprios clientes nesse ambiente de desenvolvimento e hoje é possível com toda a tecnologia de conectividade que nós temos é possível fazer com que clientes estejam participando de alguma forma validando ideias ajudando a validar ideias a validar conceitos no primeiro momento ajudando a avançar com o projeto testando ideias desde que elas de que um protótipo possa ser colocado à disposição e assim por diante depois o autor menciona aqui ainda a questão uma questão interessante é que muitas vezes o acaso também acaba favorecendo ou atrapalhando um desenvolvimento de uma tecnologia então em alguns casos apesar de como o mundo continua mudando ou porque o mundo continua mudando e de repente a hora que o projetista chega com o seu projeto concluído ele acaba já não servindo para aquilo que ele imaginava mas acaba tendo um outro uso ou de fato alguma característica alguma coisa que acontece durante o processo de desenvolvimento leva a um resultado que não era aquele que o desenvolvedor esperava mas de repente pode resolver outros problemas então o caso que é talvez o mais citado na literatura é sempre o caso daquela cola da 3M que era uma cola que não colava direito mas permitiu que um desenvolvedor com mente aberta percebesse que aquilo ali podia servir para um outro propósito e acabou virando o post-it então o acaso acaba também jogando a favor podendo jogar a favor do desenvolvedor mas é claro que o acaso só trabalha a favor de um desenvolvedor que consiga ter essa sensibilidade de que o produto errado do ponto de vista do que ele pretendia desenvolver acaba sendo o produto ou podendo ser o produto certo ainda aqui uma distinção no texto entre tecnologias que são baseadas na experiência são tecnologias em que em geral a experiência prévia do projetista é a base principal para o desenvolvimento tecnologias que são chamadas aqui de macro tecnologias são tecnologias em que um conhecimento científico fundamental importante um conhecimento por exemplo nesse ponto aqui o autor menciona a máquina a vapor ela é baseada em conhecimentos científicos expansão de gases e assim por diante e esse conhecimento prévio contribui para que a tecnologia seja melhorada na realidade no caso dessas macro tecnologias estamos falando de tecnologias que envolvem conhecimentos científicos mais regras mais gerais e aí o que ele chama aqui de micro tecnologias são tecnologias em que o projeto é muito fundamentado em conhecimento tecnológico bastante específico ele menciona aqui o transistor por exemplo que exige mais do que simplesmente conhecimento de regras gerais da natureza que envolve que envolveu características muito específicas de como funcionam até átomos na forma como a eletricidade funciona dentro do material eu acho que agora nós vamos para a parte de falamos bastante da parte de desenvolvimento o processo de desenvolvimento mas podemos ir agora para discutir um pouquinho a questão dos processos de realização o fazer a tecnologia acontecer o autor menciona que uma forma que ele chama aqui de encaptic interlacement que é basicamente encapsulamento de partes menores eu como sendo uma forma de fazer diferente de uma outra que ele chama de part whole relationship ou relacionamento entre a parte e o todo eu traduziria isso aqui de uma forma que eu considero mais simples é uma concepção de produto modular comparativamente a concepção de um produto integrado porque já mencionamos lá quando estávamos discutindo o projeto que o produto modular ele é um produto que permite que diferentes agentes se envolvam com a sua construção porque o importante é ter interfaces bem definidas de modo que esses módulos depois possam ser encaixados e um produto integrado é aquele produto em que o todo tem que ser concebido de uma vez só e ao assim ser feito ele funciona de uma forma muito ajustada internamente mas ele precisa ser desenvolvido inteiro por um mesmo grupo por uma mesma equipe de desenvolvimento uma separação interessante entre diferentes formas de fazer então nessas tecnologias de produção talvez seja a diferença entre a utilização de ferramentas para produção a utilização de máquinas e a produção automatizada ou que envolve automação basicamente se a gente e o autor aqui separa esse processo de fazer aqui usando esses três tipos de mecanismos em transformação dos materiais transformação da energia e transformação da informação quando a gente usa uma produção baseada em ferramentas ele considera que a transformação dos materiais que estão sendo convertidos de matéria-prima em produtos é feita pela ferramenta mas que a a energia envolvida é a energia humana quer dizer tem alguém manuseando formão e e a e a e a transformação informacional também se dá com vamos dizer executada por um ser humano quando a gente está pensando num processo baseado em máquina e aí pense tudo tudo que vem acontecendo desde a revolução industrial e os nossos processos de produção em massa a transformação do material é feita pela máquina a energia envolvida na transformação também é uma 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 também ocorre pela máquina quer dizer e talvez seja isso que tenha feito a revolução industrial gerar uma uma transformação tão grande no mundo foi que justamente ela já não dependia mais do músculo humano para fazer fazer acontecer não 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 o projeto mas agora o fazer o construir passou a ser feito usando energia elétrica ou energia de biocombustíveis e assim por diante mas a transformação da informação continuou sendo realizada pelo pelo ser humano ou seja ainda era um ser humano que tinha que decidir né é como produzir quanto produzir é enfim é tinha decisões de decisões que inclusive que faziam a máquina funcionar né e por fim na produção automatizada é tanto a transformação dos materiais como a transformação de energia né a energia necessária para para a fabricação quanto a a transformação informacional ocorre pela pela máquina no caso aqui por um robô né então o ser humano deixa de precisar estar envolvido no processo produtivo e aí nós partimos finalmente para o terceiro terceiro aspecto nós tínhamos o processo de o processo de desenvolver a tecnologia o processo de fazer né que é de construir de fabricar e agora o utilizar né vamos entrar aí no na na discussão de o que que o usuário faz quando ele finalmente tem o produto em mãos da mesma forma que o desenvolvedor tinha o seu o seu plano de o plano de desenvolvimento o usuário também tem um plano de uso né o usuário também tem um tem um se se organiza para usar um produto ou serviço e esse e esse o plano do do usuário é baseado basicamente nas nas intenções que ele tem com relação à aquele produto enfim em geral nas suas crenças e nas suas disposições existem vários motivos que levam indivíduos a ter crenças distintas né ou ou crer em algo né pode ser o testemunho de uma outra pessoa por exemplo né quando um pai diz para uma criança não coloque o o dedo na tomada que você vai levar um choque né a criança não precisa necessariamente levar um choque para saber que aquilo ali não deve ser feito né o testemunho de outros pode ser um importante fator de decisão na construção do plano do usuário né as próprias percepções do do usuário né todos nós temos uma experiência de vida e aquilo que nós experimentamos com relação a outros produtos pode pode e vai fazer com que a gente já tenha alguma ideia prévia sobre o o produto que nós temos na nossa frente agora né o raciocínio né a gente pode racionalmente avaliar se um produto vai ser útil se não vai se ele vai trazer alguma consequência danosa para o meio que é uma coisa bastante hoje em dia se ele vai atender a uma necessidade que a gente tem se ele vai tornar a vida da gente mais fácil enfim esse pensar a respeito é algo que também interfere na construção desse nosso plano como usuários de uma determinada tecnologia e por fim memória né relacionada também a questões anteriores é claro memória está relacionada à própria percepção do usuário esses diversos as diversas causas das nossas crenças estão de alguma forma envolvidas umas coisas outras as nossas intenções elas estão relacionadas com as disposições também porque quando a gente pensa nas disposições a gente pensa assim no esforço que vai ser necessário para aprender a usar uma tecnologia ou simplesmente para utilizá-la né nas consequências desse uso né isso tudo vai fazendo com que a gente tenha uma desenvolvendo uma atitude desenvolvendo um plano de uso para para esse para esse produto né existe uma ligação forte entre intenção e comportamento né o autor discorre sobre isso isso aqui me fez lembrar aí de uma teoria que é muito usada por nós lá de sistemas de informação quando a gente pensa em aceitação e adoção de tecnologia nós temos uma teoria própria da área que é technology acceptance model né o modelo de aceitação de tecnologia que foi criado baseado lá na teoria do comportamento planejado o theory of planned behavior e essa theory of planned behavior basicamente dizia que e que isso aí se transferiu muito de uma forma muito direta para o technology acceptance model que se se a gente acha que uma tecnologia vai tornar a vida da gente mais fácil a gente tem uma tendência maior a ter intenção de uso e desenvolver um comportamento de uso depois da mesma forma se a gente acha que vai ser fácil usar essa essa tecnologia ou aprender essa tecnologia isso também vai afetar as nossas intenções e por fim o nosso comportamento já salientei aqui o fato de que a gente precisa cada vez mais fazer julgamentos prévios sobre aquelas tecnologias que são colocadas à nossa disposição porque muitas das tecnologias que nós usamos ao longo principalmente ao longo do século XX são tecnologias que em algum momento depois nós pensamos puxa mas essa tecnologia resolveu uma série de problemas mas causou outros que talvez se a gente conseguisse ter antecipado a gente já tivesse feito ajustes nessas tecnologias lá para trás ou eventualmente inclusive optado por outras então nós os seres humanos vão ficando cada vez mais ao criarem essa sua esse seu plano de uso nós vamos ficando cada vez mais preocupados com essa análise de para onde essa decisão que eu estou tomando agora de usar esse produto tecnológico para onde que isso aí me leva na sequência porque a cada passo que eu dou no sentido de aceitar uma determinada tecnologia ou adotar uma determinada tecnologia eu acabo abrindo novas avenidas em determinada direção e transformando outros caminhos possíveis ou deixando outros caminhos possíveis cheios de mato então o que eu estou querendo dizer aqui é que as nossas decisões como usuários vão fazendo com que outras decisões sejam mais viáveis no futuro e algumas que no passado eram completamente viáveis deixem de ser interessantes ou deixem de ser inclusive possíveis eu sempre penso aqui em todas as decisões que aqueles que estão vivos nesse momento nesse planeta estão tomando com relação a sua privacidade à medida que nós adotamos essa interação em redes sociais do jeito eletrônicas do jeito que nós adotamos lembrando que minha avó uma vez me deu um pito porque eu fui buscar uma carta na caixa do correio que chegou para ela e na melhor intenção de uma criança já para ajudar ela ela já tinha 70 anos já tinha um pouco de dificuldade de mobilidade eu abri a carta eu não li a carta mas eu abri a carta e ela me deu um sermão dizendo o quanto era importante o sigilo a privacidade das pessoas se a carta era direcionada para ela só ela que podia abrir aquela carta e eu tenho certeza que hoje em dia as pessoas já não tem esse mesmo tipo de preocupação e em parte isso decorre de nós estarmos cada vez mais abrindo mão da nossa privacidade em virtude de outros benefícios que algumas tecnologias têm nos proporcionado obviamente não estamos abrindo mão por abrir mão mas estamos trocando privacidade por outras coisas e nós temos que avaliar tanto nesse caso como no caso de adoção de qualquer outra tecnologia no que que isso aí pode nos afetar lá na na frente gente eu acho que para esse capítulo 4 do Vries era mais ou menos isso eu acho que nós podemos a partir daqui e então lá para o nosso Moodle o professor Jurandir preparou uma série de questões que nós já vamos deixar disponíveis ali e daí vamos tentar realizar um debate virtual dentro daquilo que o momento do vírus nos permite tá bom até logo gente gente tchau tchau